Mas um sucesso bonito assim, do Amado Batista Ando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos Por onde os carros que passam, eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios, muito coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa, eu não vejo você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Passo em frente ao cinema, que lindo cartaz em exibição Os casais de namorados, entrando abraçados, que linda união Só eu me sinto perdido, andando sozinho, querendo entender Por que que o negro destino me roubou você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Na casa de um amigo, outro dia eu fui passear Enquanto todos brincavam sorrindo, num canto eu estava a chorar Namorei outra garota, eu sinto vergonha, quer dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Amém 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 Amém